Achei o pente? Esse é esse Tá tirado aqui que não tem problema Isso, esse é aqui mesmo, cara Beleza Quanto que custa, pai? 81 Ah, 81 centavo? Reais Vai tomar banho Fala a verdade pra mim Um real, rapaz Fala Tá escrito aqui, ó Um real, ó Um real Tá bom Viu? Muito bom, muito obrigado Poxa, vai pro borso já Agora você sabe Pega o dinheiro lá pra cima Eu não quero O que eu quero Ó O que eu quero é um beijo Ah, então tá o pente Não, não Então eu quero Não, não preciso É, vai Deu uma banho Olha, uma Você tem que escutar Ah Que amor Tchau 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 E aí